Um barquinho afundado aqui, vai virar a casa de peixe agora. Esse pescador. Aqui é a boca da Barra, litoral sul de São Paulo, Brasil. Aqui ó, o pessoal vem pescar aqui, tem um pessoal pescando aqui, que é muito gostoso também sentar aqui ó, colocar uma varinha aí dentro da água, uma alinhada, ficar pegando peixe. Vamos ver se ninguém pegando um peixinho aqui para nós filmar. Pescando tem bastante, agora peixe que é bom, até agora eu não vi não. Isso aí pessoal, aqui é uma pessoa que tem uma vida um pouco estável e consegue sobreviver aqui de boa. Não é, ó, está fisgando ali ó, o cara nem tinha uma varinha fisgando ali ó, olha lá ó, varinha fisgando. O cara que está pensando que a varinha vai entortar, vamos ver se ele consegue tirar um peixe ali. Aliás, as fisgando ali ó, um barquinho dentro da água. Aí é o centro de Itanhaém. Batalhão da polícia. Batalhão da polícia. É isso aí pessoal. Batalhão da polícia. Vamos encerrando por aqui. Aqui na... Vamos ver se ele vai tirar alguma ali. Vamos ver. A linha deles ali é física, mas fica atenta ó. Puxa a linha do outro. Puxa a linha do outro. Pescador pescando uma linha do outro. Pesca aí. Puxa. Puxa a linha do outro. Puxa. Puxa.